Oi pessoas, bom dia! Olha eu aqui de novo para mais uma aula de correção. Na aula anterior nós encerramos na página 48 e hoje nós iremos dar continuidade lá na página 49 do livro. Tá bom, meus amores? Peguem aí o livro de vocês, deixa eu até abrir aqui para compartilhar com vocês, né? Para ficar mais fácil de todo mundo acompanhar. Então nós já corrigimos aqui nas aulas anterior, no vídeo anterior, agora nós iremos corrigir a partir da página 49. Vamos lá! Na página 49 fala assim, o texto a seguir é um anúncio de propaganda. Esse gênero costuma ser criativo e apresentar diversos elementos que atraem a atenção do leitor, de acordo com o objetivo e a finalidade para os quais é desenvolvido. Aí aqui fala o seguinte, ó, observando apenas a imagem abaixo, sobre o que você acha que o anúncio vai tratar, tá? Então vocês irão olhar, né? Já fizeram até a leitura. Ainda aqui, o que vocês acham que essa imagem aqui vai tratar? E aí vocês respondam aí oralmente ou no caderno de vocês, porque é uma resposta, né? A partir da visão de vocês, tá bom? Letra B. Para você, esse anúncio chama a atenção do leitor? De que forma? Compartilhe com seus colegas suas impressões sobre ele. Menino, sim, chama a atenção do leitor justamente pela forma como ele foi colocado, né? Parece um desenho aqui, então isso, querendo ou não, chamaria a minha atenção. E aí, vocês acham que chamaria a atenção do leitor? Aí coloquem aí, tá bom? Aqui embaixo tem algumas informações, né? Aqui, ó, tá bem pequenininho aqui, ó. Vocês perceberam? Aí eles puxaram pra cá e aumentou para que todos consigam ler. Eu, principalmente, eu, lógico que eu tenho problema de visão e ia ficar muito difícil de ler aqui. Aí, aqui embaixo fala assim, a sessão especial é um local preparado para que eleitores com deficiência física ou mobilidade reduzida possam exercer a sua cidadania. Se você necessita desse tipo de atendimento, compareça a um cartório eleitoral com título de eleitor e um documento com foto e peça transferência até 7 de maio. Necessidades diferentes não impedem direitos iguais, ok? Então, aqui é uma informação que tem aqui no final da página. Eu quero que vocês observem bem, tá? Essa imagem aqui, ok. Aí, aqui do lado fala, ó, meninos, anúncio de propaganda de campanha de acessibilidade das eleições 2014 do Tribunal Superior Eleitoral. Tem um ano aí, 2014. Então, assim, ó, observem aqui, ó. Isso aqui parece o quê? Isso aqui. Tá, vamos lá para a página 50. Responder as atividades. Deixa eu ir aqui na página 50. Aqui, ó, vamos lá. Aí tem aqui a interpretação oral. Fala assim, após observar e ler o anúncio de propaganda, as informações que você imaginou que encontraria nele se confirmaram? Comente. Aí você vai colocar aqui, ó. Observar e ler o anúncio da propaganda, aquela página anterior. As informações que você imaginou que encontraria nele se confirmaram? Olha, vocês respondam aí no caderno de vocês ou oralmente, tá bom? Para você, a mensagem do anúncio foi transmitida de forma satisfatória e suficiente? Por quê? Também resposta pessoal, tá? Próximo. Interpretação escrita. Aí tem aqui a questão 1. O texto verbal do anúncio em cor amarela cria uma imagem por meio de sua disposição. Letra A. Fala assim, ó. Aqui é possível associar a imagem formada pela disposição desse texto. O que é possível, meninos? A gente associar através daquela imagem lá. O que é possível associar? Aqui, ó. Vou voltar. Isso aqui lembra o quê? Uma escada, né? Isso aqui lembra uma escada. Será se uma pessoa com cadeira de rodas conseguiria subir isso aqui? Obviamente que não, né, meninos? Então, a resposta é... Aqui é possível associar a imagem formada pela disposição desse texto a uma escada ou a degraus, tá bom? Então, vocês podem colocar qualquer um dos dois. A escada ou a degraus. Ou os dois, sem problemas. Letra B. Fala assim, ó. Letra B aqui da página 50. Fala assim. Que efeito a disposição do texto nesse formato cria para o leitor? O que é feito que isso aqui cria para o leitor? Meninos, nesse caso aí, a disposição dificulta o quê? A leitura. Tá? Isso aqui dificulta a leitura. Tá? E com isso, remete o quê? A dificuldade, a impossibilidade de uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida de subir ou descer escadas. Então, a mesma dificuldade que a gente tem para fazer a leitura disso aqui, imagina uma pessoa com deficiência, com falta de mobilidade teria para subir. Vocês entenderam? Então, o efeito que causa é isso aí, tá? Da mesma forma que nós temos essa dificuldade em fazer a leitura aqui, ó. Ah, professora, mas eu não tenho dificuldade. Ah, mas você falou, não tenho dificuldade. Tudo bem? Muito bom. Mas a maioria das pessoas não tem dificuldade de ler isso aqui, né? Vai conseguir ler? Sim, mas a gente tem que vir aqui, depois virar aqui, depois aqui, virou aqui de novo, entendeu? Então, imagina uma pessoa que anda de cadeira de roda. Será que ela conseguiria subir isso aqui? Tá? Então, a disposição. O que é feita a disposição do texto nesse formato que cria para o leitor? Justamente isso. Vocês podem colocar assim, ó. O texto nessa disposição dificulta a leitura, né? E com isso remete o que? A dificuldade ou a impossibilidade de uma pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida de subir ou descer uma escada, tá bom? Letra C. Que relação existe entre o modo de ler esse texto e a promoção da acessibilidade? Que relação existe aí entre o modo de ler esse texto e a promoção da acessibilidade? Primeiro, ao dificultar a leitura, né? Ele conscientiza o quê? A todos. Todos nós somos conscientizados a partir do momento que a gente percebe que tem essa dificuldade aqui com a leitura, né? Sobre o quê? Sobre os obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a pergunta é, que relação existe entre o modo de ler esse texto e a promoção da acessibilidade? Ao dificultar a leitura, ele, quando a gente percebe aqui, que começa a ler e ver que é difícil, aí a gente começa a se conscientizar, né? Sobre todos os obstáculos que uma pessoa, né? Que tem deficiência física ou a mobilidade física, a deficiência, a mobilidade reduzida, né? De seguir isso aqui, ó. De subir isso aqui, tá? Então, a relação que existe entre esses dois é essa. Número dois. Ah, só voltando aqui. Meninos, essa letra B e a letra C, professora, eu não coloquei a resposta igual a sua, mas está parecida. Se estiver dentro do contexto da pergunta, se estiver a ver com a pergunta, não precisa pagar, meninos. É só corrigir, tá bom? A respeito desse texto verbal aqui, em cor branca, assinale um X na informação correta. Eu estou aqui, ó, meninos. Na questão 2, na página 50. Aí vocês irão, né, ler isso aqui e a gente vai marcar um X na resposta correta. Primeiro, fala assim, ó. Ele pode ser associado a uma rampa, porque ela é um recurso que facilita a locomoção de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Próximo quadrinho. Ele pode ser associado a uma escadaria, para dar a entender que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida conseguem utilizá-la facilmente. E o quadrinho 3, fala assim, ele pode ser entendido como uma forma de apelo para que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida se apressem em pedir a transferência para a sessão especial. Então, qual que vocês acham que é a resposta? Que é essa aqui, que é essa aqui ou que é essa? Meninos, a resposta certa é essa aqui, ó. Quando ele colocou aqui, ó, esse texto aqui, ó, esse texto verbal em linha reta, observem aqui, ó. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que ele pode ser associado a uma rampa, né? Vocês já viram rampa? Porque ela é um recurso que facilita a locomoção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, tá bom? Então, a resposta certa é essa aqui, tá? Essa imagem aqui, ó, está associada a uma rampa, onde as pessoas que têm dificuldade, né, têm deficiência, elas podem subir sem nenhum obstáculo, tá bom? Facilita demais a vida deles. Vamos lá para a página 51, questão 3. A letra A fala o seguinte, qual é esse problema? Então, os principais textos verbais do anúncio deixam evidente a existência de um problema. Qual é esse problema? O problema, meninos, é que o fato de que muitos lugares não estarem, o quê? Preparados para receber pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, tá? Então, o problema que é retratado aqui, ó. Que ainda tem lugares assim, ó. Então, isso, esse é um dos problemas, né? De que, de fato, muitos lugares ainda não estão preparados para receber pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Letra B, de que forma a sessão especial pode solucionar esse problema, tá? Então, vocês que fizeram a leitura, de que forma essa sessão aqui, ó. De que forma essa sessão especial pode solucionar um problema? Supõe-se que a sessão especial esteja adequada para receber qualquer pessoa na hora de votar que é presente alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, tá? Aqui, ó. A sessão especial é um local preparado para que, olha aqui, ó. Eleitores com deficiência física ou mobilidade reduzida, inclusive tem até aqui, ó, meninos. Essa sessão especial. Possam exercer a sua cidadania. Se você necessita desse tipo de atendimento, compareça a um cartório eleitoral, tararã, tararã, tá? Então, de que forma a sessão especial pode solucionar esse problema, né? É que a sessão especial está adequada para receber pessoas, qualquer pessoa, na hora de votar que é presente algum tipo de deficiência física ou mobilidade reduzida, tá bom? Então, a questão 4, a questão 4 é a seguinte. A fim de convencer o leitor, alguns anúncios de propaganda apresentam argumentos que mostram a relevância do que está sendo divulgado. Diante disso, releia o texto adicional localizado na parte inferior do anúncio, que é esse texto aqui, que é justamente aquele pequenininho que ele, deixa eu mostrar aqui para vocês, ok, esse textinho aqui, né? Que ele, aumentaram ele aqui para que todos consigam fazer a leitura e compreender, entender o que que ele está passando, o que que ele está tentando passar, né? E aí, na questão 4, pede para a gente fazer, né, a leitura aqui, né, diante disso, releia o texto adicional, que é esse aqui, e é para a gente fazer o quê? Localizar na parte inferior do anúncio, tá? Então, vamos ler aqui a sessão especial, é um local preparado para que é feito, quando é feito, aí vocês já fizeram a leitura aqui, ok. Fez a leitura desse texto aqui, a gente vai lá para a questão A, que fala assim, ó, qual é o objetivo principal desse texto adicional? Qual que é o objetivo principal desse texto aqui? Então, meninas, a principal, o principal objetivo deles é que ele explica um pouco mais sobre a sessão especial, tá? E orienta o eleitor a como ter acesso ao benefício, tá? Então, o principal objetivo desse texto aí é justamente explicar um pouco mais sobre a sessão especial e orientar o eleitor a como ter esse benefício, como ter acesso a esse benefício. Essa seria a resposta, essa é a resposta, tá? O que o eleitor interessado precisa fazer para conseguir a transferência para a sessão especial? Olha aqui, ó, compareça, então o que o eleitor tem que fazer? É preciso ir até um cartório, o que? Eleitoral, né? Com título de eleitor e um documento com foto e solicitar a transferência dentro do prazo determinado. Então, para que o eleitor, né, interessado possa conseguir fazer a transferência para essa sessão especial, aqui tá bem claro, tá? Ele precisa ir até um cartório eleitoral com título de eleitor e um documento com foto e solicitar a transferência dentro do prazo determinado, tá bom? Então, essa é a resposta. Letra C, que ensinamento a última frase desse trecho traz para o leitor? Que ensinamento a última frase desse trecho traz para o leitor? Vocês conseguirem identificar? Então, meninos, olha aqui, a última frase aqui, ó, necessidades diferentes não impedem direitos iguais. O que ele quis dizer com isso? Quis promover o quê? A igualdade do direito entre as pessoas, tá? E, independentemente de qualquer que seja a necessidade, tá? O direito tem que ser igual para todos, tá? Essa é o ensinamento que foi bem claro, que foi transmitido bem claro aqui nesse último trecho, tá bom? Letra D, em que modo estão as formas verbais em destaque nesse texto? Em que modo estão as formas verbais em destaque nesse texto? Elas estão no modo indicativo, elas estão no modo conjuntivo ou no modo imperativo? Meninos, as formas verbais em destaque desse texto, elas estão no modo imperativo, tá? Tá imperando. Eu não sei se aí tá destacado pra vocês, tá? Mas quais são as formas verbais que estão em destaque? Pra mim, essas duas aqui, ó. Compareça e peça, tá? Então, aqui elas estão no modo imperativo, tá? Se não tem marcado aí pra vocês, são essas duas aqui. Compareça e peça. Compareça e peça. São essas duas formas verbais, tá bom? Meninos, nós ensinamos aqui na página 51, tá? Na próxima aula nós iremos corrigir as próximas páginas. Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.